Bom, sempre vem um detalhe a mais né, então eu resolvi aqui ter vários sisteminhas de gravação diferentes, essa parte que eu tô filmando aqui é tipo a técnica né. Bom, eu sempre uso os prés, ali tem uns protótipo ainda que eu tô fazendo. Bom, então eu vou usando os prés, misturo com gate, compressor, qualizador, reverb, compressor, maletompe, enfim, tem uns reverb de mola também que eu gosto muito, reverb de mola. Bom, então a gente processa o sinal todo e no Pet B, que é esse cara aqui, a gente tem as máquinas e eu tenho 24 canais dedicado para as máquinas de 24 canais e lá embaixo tem 16 canais, tem 8 canais e nos cabos eu posso trocar as máquinas rapidinho, só usando um cabo DB25 por exemplo, vou usar essa máquina aqui. Essa máquina tem um roteamento muito foda, que eu posso por exemplo usar de dois em dois canais e gravar tudo aqui nos 8 canais dela. E aí o master dela volta para o Pet B. Então vamos, e aquela ali também, bota um cabinho, entra seis canais, sai dois do master, ok? Aquela outra ali. Quatro canais, então entra quatro canais no gravador e sai dois do master dessa mesinha aí. Beleza? Então vamos apresentar os, primeiro apresentar os inputs, né cara? Me perguntou o Marcelo. Então vamos lá, essa máquina é a principal de todas, é essa daí. Ela não toca vinil não, o vinil tá, eu deixei ali irresponsavelmente. Pelo amor de Deus, tem um bom dedão, agora não liguei aqui. Tem um bom dedão, vamos desligar. Bom, então essa máquina é a principal máquina de 24 canais que o estúdio tem. Tem outras máquinas de 24 canais ali, calibradinhos, prontas para serem usadas, caso essa aqui faça alguma coisa diferente, acorde chateada com a vida, né? Que é o que não acontece, porque ela tem um cuidado especialíssimo aqui, né? Então é um otário, MTR 90, 24 canais, vantagem dessa máquina. O remote dela é demoníaco. Então, eu tenho muito recurso nesse remote, principalmente para fazer overdub, para gravar pedaço de solo. Eu tenho aqui, ó, punch in e punch out. Então se o solo, um, dois, três, quatro, punch out, sacou? Aí ele vai me mostrar aqui, eu mostro os dois valores, onde eu começo e acabo, aí eu paro, volto nesse valor aqui, clico no pré-roll, ou seja, ele volta um pouquinho para poder gravar aquele solo. Ou seja, que delícia, né? Aí eu clico aqui, aperto esse botão, clico, né? Aperto esse botãozinho aqui e ele vai começar a gravar naquele ponto e parar de gravar. Cara, fora que salvo várias páginas aqui de valores. Então eu tenho música 1, música 2, música 3, posso salvo o refrão da música 1, refrão da música 2, sabe? Então isso ajuda muito na gravação. O remote aqui embaixo está onde eu direciono qual canal que eu quero gravar. Quando eu vou começar a gravação, eu gravo tudo. Aí gravo batera, guitarra, baixo, a cozinha, chega até aqui mais ou menos. Depois a gente grava só as vozes. Óbvio que qualquer gravador desse aqui, qualquer gravador que está em volta de mim, pode gravar só um pedaço da música. Ah, eu quero gravar só o segundo refrão. Beleza, vamos lá, dá play aí, entrou o segundo refrão, tuf, botei para gravar, depois stop, valeu. Cara, a diferença entre isso e o Pro Tools e o seu programa de gravação é zero, é zero. É o contrário, o seu programa de gravação que copiou isso aqui. Isso é de 1991, essa máquina, 92, não sei. Então, todos os comandos que tem aqui, no programa de computador tem. A única coisa que eu não consigo fazer na fita, que não tem como fazer na fita, é editar. Por exemplo, a guitarra entrou fora. Então, está vendo aqui? Tem 24 canais aqui, na fita de 2 polegadas. A fita está aqui, cara. A fita está aqui. Então, ela tem rodando aqui, é como se você enxergasse lá a sua track, o seu Pro Tools lá e tal, de 1 a 24 aqui, nesse pedaço aqui. Então, como é que eu vou editar a guitarra aqui, cara, no meio? Não tem como, né? Não tem como. Tem até um livro de um cara que fala que cortaram a respiração da não sei quem lá, cortou só a respiração dela e jogaram fora, e depois eles foram no lixo procurar. Cara, mentira, viu, cara? É mentira. Não tem como a gente cortar uma coisa ou outra na fita, não. Você corta a música inteira aqui, ó, Vlap. Aí você emenda com o próximo take ali, Vlap, sacou? Aí você emenda a música. Só isso, a música inteira, a cozinha inteira, sei lá, enfim, né? Então, tá isso. Então, qual é a vantagem desse sistema? São 24 canais que, cara, quase não uso, quase não passo de 18, 20 canais ali, sacou? Raramente eu faço ali uma linha bem extensa de backing vocals. E se precisar de mais canais, aí que entra a parte da arte, né? Da gente poder mixar, deixar pré-mixado as coisas, bumbo com tom, tons com over, por exemplo. Grava em dois canais só, né? É aí que você começa a ficar bom pra gravar. 24 canais, então, é o meu maior luxo que eu tenho aqui de tranquilidade, de gravação. Beleza. Agora vamos pra essa máquina aqui que tá aqui do lado, né? Ela grava em oito canais. E a última gravação que eu fiz foi muito legal, porque... Legal pro caralho, esse pedaço de jornal veio no disco, cara. 93, tá vendo? O som explosivo do Helmet. Muito foda, eu guardei. Bom, então, essa máquina é... Quando a gente quer fazer um... Por exemplo, vai dobrar o vocal, vai gravar o vocal e vai dobrar. Eu pego essa fita crepe grossa, aqui tem umas cinco camadas de fita crepe. Eu fui testando até chegar em cinco camadas. Aí eu vou e colo aqui em cima, ó. Dá a cabeça de apagar. Aí eu coloco ela ali, e aí quando a gente grava de novo, ele não apaga a anterior. E aí a voz fica dobrada. E se você errar? Se você errar, você grava todas as duas vozes de novo. Nossa! Ai! É, cara! Porque, em primeiro lugar, ninguém vem do Face lá pra brincar. Todo mundo vem ensaiado, vem tranquilo pra gravar. Então, ninguém vai ficar errando pra caralho. Às vezes acontece, aconteceu de alguns músicos que ficaram errando pra caralho do nível de eu chegar. Vê, não funciona assim, vamos fazer outra coisa, né? Bom, e eu nem considero músico. Eu nem considero músico o cara que não consegue tocar a própria música. Dobrar a vocal, tudo bem, é meio difícil. Mas a gente tenta, não deu certo? Não deu, né? É tipo isso. Oito canais, então, a gente tem que inventar pra poder gravar. Por exemplo, se eu fosse gravar uma batéria, eu não ia gravar em oito canais, né? A gente grava aqui, ó. Resolve a bateria no máximo em quatro canais, cara. E eu tenho que saber como que é a música do cara. Se eles falam pra mim, veja, é uma voz só, não tem backing. É uma guitarra só também e um baixo. Então, em oito canais eu gravo. Eu faço bateria em quatro, baixo, guitarra e voz. Acabou. Agora, como é que eu vou fazer essa voz aqui ficar massa na mix? Por exemplo, põe o pedal de coros aqui, estéreo. Entra um canal só, sai dois. Então, aqui no auxiliar da mesa, eu jogo a voz aqui e abro estéreo aqui no pan, o retorno. E aí a voz ganha uma dimensão gigante, cara. Sendo um canal só. Ela já vem com corosão delícia. Aí a gente vai jogando os periféricos nos canais. E o bom dessa mesinha é que como a gente consegue controlar o ganho aqui, eu posso botar um pedal, posso botar um periférico com canão, sacou? E aí o ganho fica tudo sempre casadinho, bonitinho, entendeu? Ou seja, isso aqui é muito legal brincar nessa mesa de oito canais, tá? Agora tem outros gravadores de oito canais. Tem esse daqui e aquele ali que são iguais. Mas os dois estão aqui calibrados, funcionando, gravando na hora. A diferença é que esse tem um circuito aqui do lado, feio pra cacete esse circuito, mas é um circuito de balanceamento e desbalanceamento do sinal e passa pra menos 10 dB que vira um RCA aqui. Então, ele tem o sistema de redução de ruído aqui da dBX e tudo RCA, então é tudo menos 10. Aí quando esse sistema inteiro aqui de gravação de oito canais com o Noise Reduction, vem mais 4, passa pra menos 10, por aquele equipamento aqui, vem pro gravador, depois que sai do gravador ele volta pra menos 10. Então ele fica totalmente compatível com todos os periféricos aqui. Aí, obviamente, eu tenho que usar uma mesa pra mixar isso. Então, normalmente eu uso essa própria mesa aqui ou essa mesa aqui. Eu tô restaurando essa mesa que eu peguei lá da Bahia e ela tá muito queimada, muito fodida. E tô restaurando a parada. Então, até agora, eu consigo fazer um summing nela de 16 canais com ZQs. Só linha. Não tá rolando pré. Por enquanto, né? Talvez algum dia. E aí eu posso pegar esses oito canais e jogar em oito canais aqui. Então, qualquer coisa que eu adicionar de reverb, de compressão paralela, de outros efeitos, eles vêm preenchendo o resto dos canais até ir pro master. Bom, o master de todo mundo vai pra essa sessão aqui. Então, eu tenho compressores, eu tenho reverb, eu tenho o que mais? Eu tenho compressor de SSL, enfim, tudo no master. Tem torre de mid-side. Então, o master chega bombado lá no final. Lá no final, vai ou pra esse gravador aqui, que eu vou transformar num CD, digital depois. Ou esse conversor aqui, que eu mando pra digitalzinho no cartãozinho e vai pra lá. Ou então, quando a gente gosta de brincar mais de analógico ainda, vai pra essa máquina que tá aqui atrás. Essa que tá aqui atrás. O Emmett deixou o carrinho dele aqui. Essa máquina grava em estéreo, né? É o bounce que a gente faz. E aí a gente faz o bounce da música numa outra fita de 1 quarto de polegada. E a qualidade é máxima. É uma máquina Sturder B67 da década de 60. Tá 100% deliciosamente funcionando. Tudo aqui em volta de mim tem que tá 100% funcionando, cara. Porque senão eu vou me fuder pra caralho na hora de trabalhar, né? Bom, depois que acabou de meia, aí eu posso jogar pra uma fitinha. K7 também tá aqui. O sistema todo funcionando. Acabei de usar hoje. Ou então... Ou então a gente manda pra um vinilzeto. Um disquinho. Um disquinho aqui que eu gravo nessa máquina. Presto. De 1936. 1900. E foco em 30. E foco em 6. 1936. Que é essa máquina. Essa já é a década de 50. É uma Federal. Americana também. As duas são americanas. Apesar de eu estar até falando com o Poupinho um dia. Chama Presto, né? Que significa velocidade. Rápido, acho. Em italiano. Então deve ter alguma coisa aí, né? A Itália também construiu gravadores de fita. Bom. Quando eu vou mixar nessa máquina. Ela vai pro Pet Bay. Então do Pet Bay eu consigo também acrescentar outros periféricos. Que estão nesse rack aí. Nesse rackzinho aí. Aquele rack do fundo tem alguns press. Uns reverbers. Compressores. E 8 canais de equalizador. Com aquele VUzinho ali. Pra me ajudar na leitura, né? Nessa mesa. Se eu quiser jogar no rack. Aí eu tenho que cabear. Mas normalmente eu não faço isso. Então o que vocês tem que entender aqui agora. Que eu tô mostrando pra vocês. É que tem vários sistemas de gravação independente. É como se tivessem um monte de estúdio analógico aqui dentro. Vários estúdios analógicos. Se eu contar pra você. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tem seis estúdios aqui dentro. Tem seis sistemas montados aqui dentro. Mas a gente consegue gravar em 24 canais. 16 canais. 8 canais. 8 canais. 8 canais. 4 canais. Qual que é a diferença entre gravar em 24 canais? Ou em 4 canais? Bom. Se você abrir a sessão dos Beatles. Os Sgt. Peppers. Legal pro caralho. Tá em 8 canais, né? Então eu poderia estar conversando com essa máquina aqui. De 8 canais. Ou aquela ali. Ou aquela ali, né? Bom, essa máquina é uma Studer. A 80. É muito clássica. Você deve ter no seu plugin aí. É uma máquina feita na Suíça. Ela tem uma excelência máxima. Qual que é a diferença dessa máquina que tem 8 canais pra aquela ali, Tascam, que tem 8 canais? Bom, em primeiro lugar. Eu não consigo ver aqui onde eu regulo os canais. Regula o bias. Regula a entrada, saída. Reculizador, as coisas. Regula a porra nenhuma. Ou clica aqui pra gravar, ou clica pra... Não grava, clica, né? Aperta aí. Valeu, cara. Tchau. Essa máquina, Studer, é uma excelência. Deixa eu desligar essa luz. É uma excelência de máquina. Primeiro, os 8 canais é um blocão gigante que entra nesse rack aqui de cima. Cada canal tem muito circuito ali dentro pra calibrar tudo em duas velocidades. Aqui a gente que trabalha em 7,5 ou 15. Algumas máquinas a galera adapta pra 15, 30. Aí é só aumentar a velocidade do NAB aqui. Só isso. E aí você regula em rápido e lento a máquina. Os níveis, a equalização. E a equalização grave e aguda. Aí você regula também o bias, o volume do bias, o nível de gravação e a equalização também de gravação. Com a Tascam, você consegue regular também o rápido e lento, mas é só o volume. Olha, é só a equalização, não sei. É muito pouco recurso. Aqui a gente tem... Você coloca um fone, cara, pra você calibrar o negócio, pra você monitorar somente esse canal. Tá? Então, enfim. É um negócio muito complexo. E os knobs são muito robustos também. Os potenciômetros são robustos. Então, a máquina tem uma excelência fila da puta. E ela é muito foda e é de uma polegada. Então, a gente tem mais qualidade. Não é qualidade de... Nossa, foda. Não, não é isso, não. A gente tem menos ruído e mais headroom nessa máquina aqui. Nada tão significativo. Se eu puser pra tocar, por exemplo, nessa máquina ou na Tascam, você vai falar, cara, isso aí... Sabe? Não, 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 cara. Isso é, tecnicamente falando, pouquíssima coisa. Aqui embaixo você tem um complexo sistema... Caiu, viu? Complexo sistema de transporte, que é esse negócio aqui. Né? Enfim. E ela tem acesso a remote, com o locator. Então, enfim. É tipo um locator igual aquele ali. Então, ela pode virar uma máquina super fácil de trabalhar e tudo. Pra você ter uma ideia do tamanho dessa máquina, olha os conectores aqui atrás dela. Ele tem um conector pra cabeça de leitura. Olha o tamanho do conector. Conector pra cabeça de apagar, de ler. E a cabeça de reproduzir. Então, sai também de separado, cara. Isso é uma bosta. A linha de gravar, na hora de gravar e na hora de mixar, cara. Isso é separado, viado. Então, ou seja, se eu fosse ligar essa máquina completa aqui, eu gastaria oito canais pra poder gravar, né? Que a gente fica ali... Quebrou? Quebrou não. Tadinho. E eu teria que ter uma mesa dedicada pra mixar ela. Qual que é a diferença entre as duas cabeças? É simplesmente que essa cabeça aqui... Essa cabeça de leitura, que já tá bem fodida, tá vendo? Ela tá muito gasta, porque ela tá toda raspada ali, já reta aqui na frente, tá vendo? Ou seja, já tá no final, já. Essa aqui, então, já tem até uma linhazinha ali no meio. Ali significa que já era. Dá pra usar agora só o finalzinho, né? Essa cabeça é projetada pra gravar e pra ler. Então, ela tem uma pedança baixa. Provavelmente, ela é ruim pros agudos. Ruim que eu digo, cara, ela pode ser que não alcance os agudos. Pode ser, sacou? Mas na hora de calibrar, ela alcança, sacou? Agora, essa não. Essa vai fácil no espectro inteiro. Então, ela é uma cabeça dedicada pra ler. Então, você vai usar essa cabeça pra você mixar depois de gravar tudo. Beleza? Pente-rola novinho da Eita. Enfim, essa máquina também tá impecável. Eu fiquei muitos anos consertando essa máquina, comprando kits e trocando várias coisas. Os canais, eu troquei muita coisa já. Tava muito queimada. Que é uma máquina de 1980. Então, se você pega uma máquina dessa de retardada e vlap, liga ela, ela vai queimar todinha, tá? Porque ela é muito antiga. Ela tem 40 anos de idade. Beleza. Agora, cara, se eu pegasse um bluseira, que eu tava falando do Beatles, só pra concluir. A base, guitarra, baixo, batera, era um canal só, bide. Um canal só. O resto era as coisas, as dobras, os overdubs, as vozes de não sei quem, e orquestra, e o caralho. Então, você tinha um canal, você resolvia bateria, guitarra e baixo. Você tem coragem de fazer isso? É assim que a gente fica bom gravando. Quando você tem um canal pra fazer o instrumental inteiro, cara. Como é que aumenta o bumbo depois? Não tem como. Então, por isso que você tem que forçar a sua cabeça, a sua mente, pra pensar lá na frente, gravar fodaço, pra você resolver tudo com um canal ou instrumental. E isso é que faz o cara ficar grande. Bom, em quatro canais, aí, bicho, a gente restringe bastante. Eu acho que eu gravaria um jazz, um blues, é igual eu gravei aqui uma galera. Então, ficou batera, baixo, guitarra, e gravou o metal aqui, e valeu. Na hora de gravar a voz, a gente mixava o instrumental, dava play, fazia o summing lá no Pet Bay, da voz em algum pré, com o instrumental. Então, o summing ali embaixo. E daqui, vinha pra máquina de dois canais, já o instrumental com a voz. A voz já vem reverber, já vem tudo, sacou? Então, assim, o instrumental sai dali, mistura com o cara já cantando, obviamente, um vocal só, sem dobra nenhuma, sem nada. E, puf, entrava aqui a música pronta já, com o vocal. Aí, depois, é só dar play e não existe mais mix. Se você quiser se mexer na mix, você tem que regravar a voz. Muito legal isso. Esses apertos, cara, faz você concentrar muito e se entregar ao máximo pra gravação. A maioria da galera hoje, principalmente galera mais nova, que foi mal instruída sobre gravação, sobre essas coisas, não consegue entender muito bem, né? Aí a gente tem que bloquear. Bom, vou mostrar só mais esse sistema aqui. Tem um outro aqui de seis canais, mas vou mostrar esse aqui, que tá tudo montado. O gravador tem oito canais e a mesa tem seis. Então, quando eu preciso somar esses dois aqui, eu meto um jack e somo os dois ali e mexo só no volume entre eles, né? É um summing, seria um summing com volume. Então, pra um canal, iria, sei lá, backing vocals e violão. Sacou? Tipo isso. Violão não é tão importante na música, por exemplo. Então, vai esses dois aí. Back vocals e Hammond. Ótimo também, essa mistura. Essa mesa, legal dela, é que eu peguei ela com um querido, um cara muito querido. Também tava bem arrebentada. Eu consertei ela, botei o equalizador pra funcionar, botei o reverb pra funcionar também. É um reverb de mola. Muito bonito o som dele. Aí ela tem pan, volume do reverb, um equalizador Bach Sandal, tipo o Bruno Bach Sandal, né? E ganho, e ponto final. E aqui, tem o regulo pad, é um pad resistivo da entrada aqui. Então, eu posso botar um microfone, um instrumento, até a entrada de linha, que obviamente tá em menos 10, né? Então, combina com o gravador, que também está em menos 10. Eu tava ouvindo... Nossa, deixa isso aqui assim. Foda. Mas, é porque tá pronta pra fazer um videozinho, pra vocês ouvirem o som dela. Então, ela tem 6 canais, mixa deliciosamente aqui, estéreo. Saiu da mesa, mesma coisa. Todos os sistemas, essa mesa, essa mesa aqui, essa mesa aqui, essa mesa aqui, e aquela lá no fundo, lá de 4 canais, vem pra... esse sistema aqui, de master, de torre mid-side, 5 compressores de mid-side, mais 2 compressores estéreo, pro... pro... pro sistema de estéreo, vem um compressor por último, da SSL aqui, e daqui vai pro sistema de... de fazer o balsa, fazer o print, né? Digital aqui, o inalógico aqui. É... Ou seja, vou virar o celular, e tenham paciência. Cada sistema, depende do estilo. Por exemplo, eu gravei o Eric Castanho, aqui nessa máquina, com noise reduction, que tem muito... tem muito assim, muito delicada, a música. Muito... clarineta assim, soprano, percussãozinha. Então, eu precisava, de uma excelência, e brincar muito nessa máquina. a percussão foi feita em um canal, com aquele mesmo sisteminho ali, do... de apagar a fita de... a cabeça de gravação. De desligar ela, né? Então, o canal não apaga, ele só grava. Aí ele gravou as percussões, a gente setou os volumes, gravou as percussões em um canal só. Foi bem legal isso. Já aqui, eu gravei, é... o Fernando Moraes, que é tipo um MPB, sei lá, um MPB, vamos falar desse jeito. e... e mais porradeira, mais sujo. Então, eu adorei mixar nessa mesa, meteu bastante reverb de mola, muito legal, foi muito legal mesmo. Teve umas automações no pan, automãozão no pan aqui, né? No Hammond. E é muito gostoso fazer isso, é arte pura, cara. Eu invento na hora da mix, a mix também ali, de abaixar, de mexer ali um pouquinho, que eu conheço, conheço, vou conhecendo a música, né? Com o tempo, vou dando umas ideias também. E a mix vai acontecendo na hora. Então, tudo que você escuta do Forest Lab, foi gravado em um desses sistemas aqui. Cada hora em um sistema, porque eu gosto de brincar pra caralho. E, cada sistema vai me dar uma sonoridade diferente, vai me trazer um desafio diferente, né? pra poder resolver alguma... Vamos fazer um overdub, cara, como é que nós vamos fazer? Sacou? Tipo isso. Ou seja, a máquina mais sem graça de trabalhar artisticamente falando, é a de 24 canais. Sacou? Tipo isso, né? A resposta é muito grande quando vai diminuindo os canais. Só que, cara, lembra disso? A galera fazia isso. E todos os grandes discos, todas as suas referências, eu espero, são pessoas que gravaram nessa época, né? Antes de entrar o computador. Então, os grandes nomes, os grandes discos, todos foram gravados antes do computador. Depois do computador, eu espero que a sua referência não seja ninguém depois do computador, né? Porque isso te empobrece muito, tá? Aí você vai ficar chateado comigo, eu sei, tudo bem, não tem problema não. Mas empobrece muito. Ah, Lice, minha referência é tudo depois do computador. O que eu faço, então? Cara, vamos estudar música, né? Pra você poder ficar mais rico no seu trabalho tanto de produção musical quanto de engenheiro de mix ou de composição, que eu acho que é o mais importante de tudo. Então, se você estudar, por exemplo, sei lá, vou botar o disco aqui, aproveitando o disco aqui, Temple of the Dog. Isso aqui é antes do Pordin, cara. antes do Pordin, se eu não tiver errado. Vamos botar uns exemplos aqui de vinil pra você estudar música. Ó, se você ouvir esse Neil Bomb aqui, você vai sacar o que é música porrada industrial metal. Se você ouvir realmente esse disco aqui ou então esse disco aqui, você vai escutar as bases de metal da galera toda. Iron Maiden, Iron Maiden, não tem jeito. É, deixa eu ver outros discos aqui. Ah, esse cara aqui é uma referência e é atual, é o Dick White, mas não é tão assim, né? Bom, se você quiser um som de batera que o cara chora pra gravar, é incrível, você vai pegar ali o track separado desse disco aqui, eu ouvi a Holy Wars, só a bateria, o Nick Mesa tá quase morrendo, velho, tocando isso aí. E, enfim, tem baterias trigadas, né? mas de metal ainda, mas é muito bem feito esse Antrax aqui. Tudo isso é tocado. Essa bateria do L-Cintins eu já não gosto muito, é muito, é muito, é muito feio, velho, não tem outra opção não. É, bom, não preparei muito, eu queria fazer, falar mais sobre essa parte aí, é, sobre discos, né, de referência, mas as referências que a gente precisa, achei uma referência boa aqui, ó, Rage Against the Machine, esse disco foi gravado tudo ao vivo, até a voz, cara, todo mundo junto, e o som é incrivelmente limpo, por quê? Porque tem uma excelência de todo mundo que fez o trabalho, excelência em equipamento, excelência no cara que gravou, na banda que tocou, então você tem aquela sonoridade ali, o dia que eu descobri isso eu quase morri, velho, então, então, beleza, acho que espero ter apresentado bem aí os sistemas de gravação diferentes, eu esqueci de nenhum, ah, esqueci de um, vamos lá, um canal só, esse cara aqui, é um gravador que chama Naga, eu dei até um silêncio, para quem conhece, mas um silêncio mesmo, e eu fiz uma gravação lá em cima, lá na varanda, do, é, do meu querido Dávila, tocando, tocando, você tem que ver, tocando lá na varanda, com um mix só, dinâmico mesmo, foi bom pra caralho, sonzeira que tem, sonzeira, tem um gravador, então aqui não tem jeito, cara, botou pra gravar, toca aí, não tem outra, tem nada aqui, nada, então você tem que fazer o som ali, só com o microfone, é esse tipo de coisa que faz a música ficar rica, que faz o seu trabalho ficar rico, que faz o meu trabalho ficar rico, e das bandas que vêm aqui, sacou, porque, cara, todo mundo tem computador, cara, sacou, então tipo assim, hoje, e eu sou muito decepcionado, vou poder falar isso pra fechar o vídeo, então, eu sou muito decepcionado com plugins, porque eu fiquei minha vida inteira ouvindo que plugin é o simulador do negócio, que não tem diferença nenhuma, assim, eu fiquei ouvindo essa balela toda aí, e o dia que eu botei a fita aqui, comecei a gravar, eu falei assim, cara, o som é esse aí, é esse som aí, então agora quando eu escuto a minha gravação, eu escuto super em paz, antigamente não, antigamente eu ficava rodando, rodando lâmpada pra caralho, achando que era conversor, ah, que é o plugin novo, que é sempre assim, o negócio vem novo, sempre prometendo muito mais foda do que eu tinha antes, eu escuto isso desde quando eu era criança, cara, desde quando eu era um adolescente, cheio de espinha na cara, eu tenho 43 anos hoje, então eu escuto isso, tem 30 anos de sacanagem, mas tem 25 anos, mais de 20 anos que eu escuto que sempre vai vir, agora sim, veio um sistema foda, que é o negócio foda, agora chegou pra fuder mesmo, sempre, eu vi isso desde moleque, tá, você tá ouvindo isso, não sei quantas vezes, e aí eu, quando eu botei, bicho, acabou, cara, acabou, falei, velho, é isso, cara, é isso aí que é o som, tem uma bateria aqui, cheia de compressor, jogar na fita, aumentar no máximo, a galera curtiu o som aqui comigo, pô, sonzeira, gravar, depois ouvir, pô, mixagem, mixagem é mais volume, botar um compressor a mais, botar um gatezinho, botar uma compressãozinha paralela, subir pra, sacou, não é muita coisa agora mais, porque o som já tá vindo, pegando fogo ali, na fita, então a mix vira mais uma, realmente uma mixagem ali, dos instrumentos, e não uma invenção de som, porque não existe mais, então quando você grava, sem fazer o som, você não vai fazer ele mais depois, sacou, isso é que é foda, eu vou repetir, toda a sua referência, toda a minha referência, toda a referência de todo mundo, tem mais, todo mundo, cara, é sem computador, então, eu, né, eu consegui, hoje montar um estúdio, nesse porte aí, que tem, mais de 30 máquinas, de fita aqui dentro, eu, mais de, tem nove máquinas, de gravador de 24 canais, tem cinco máquinas de oito, seis máquinas de oito canais, enfim, não sei, tem muita máquina, e eu, exploro tudo, do jeito que eu gosto, porque, pra mim, é, é aí que eu cheguei na parada, né, então, então durma com essa aí, durma com essa, e agora não tô enxergando nada por causa do flash, e eu, do jeito que eu tô enxergando nada por causa do flash, e eu, 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 Obrigado.